A CIDADE NO BRASIL 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 da Corjeada de Alba Cave na Turco do Tombe, como temos de implementação de Luiz Sérgio de Lamego, e gostaria também de evidenciar o inventário dos bens móveis da Igreja de Carpe, uma igreja muito antiga de Conos Regulares de Santa Costinha, que depois mudou de ordem e que chegou até 1829, a altura em que uma destas pessoas participa no inventário dos bens móveis da Igreja. E queria ainda dizer que o documento mais recente é de uma pessoa eclesiástica também e que reflete sobre o Estado da Nação. O Estado da Nação já um bocado na ordem do dia e neste caso este homem também está desencantado. Está desencantado pelo país, está desencantado com os teios dos conventos extintos, com a situação política e pede para esse documento ser divulgado. E portanto, não queria deixar de vos dizer um pouco sobre esta documentação. Aqui temos exatamente o caso do inventário da Igreja de Carpe, o tal documento do desencantamento, e aqui é a casa de Tarouca, uma propriedade das asanhas que é adquirida por um dos senhores Saavedra, que é etusiástico e que aqui está documentado. A segunda informação da carta que o senhor José Eduardo Moreninhas Pinheiro escreveu, estes documentos pertencentos ao vice-almirado, estavam na sua casa de Tarouca. E pronto, queria agradecer imenso este gesto também da sua parte. Sr. Eduardo Moreninhas Pinheiro, eu quero oferecer a Adolfo Duton dois livros. O primeiro é um manuscrito Luís Socte, poema-herói-cómico, escrito por António Diniz da Cruz de Silva. Como sabem, o António Diniz da Cruz de Silva publicou este poema-herói-cómico. O Garavete considerava o poema-herói-cómico mais importante e mais interessante, escrito em Portugal. O Camilo dizia, acerca do Içop, que era a coisa mais insulsa que se tinha publicado em Portugal. A verdade é esta, em presença de duas opiniões tão contraditórias, a verdade é que o Içop procurou, sei lá, Seca e Meca, foi um caso certo. Simplesmente, o António Diniz da Cruz de Silva escreveu o Içop, mas nunca o publicou. E então, apareceram no nosso país inúmeras cópias. Cópias em seis cantos, cópias em sete cantos, cópias em oito cantos, e até desapareceu em nove cantos. Esta é uma cópia, infelizmente incompleta, em oito cantos. Simplesmente, só existe em manuscrito, a partir do terceiro canto. Seja como for, é uma obra muito interessante, porque diverge em muitos versos das outras cópias conhecidas. Por conseguinte, eu tenho a honra de oferecer à biblioteca este manuscrito, também, num manuscrito do Içop. Esta obra, ou este Içop, pertence ao Dr. José Serqueira Moreirinhas, foi um autor muito conhecido, porque foi autor também de livros didáticos, sobretudo, pois sim, do francês, de provocação com o Dr. José Guerreiro Mundo. E pronto, ficamos por aqui, em relação a este livro. Por conseguinte, que pertenceu ao Dr. José Serqueira Moreirinhas, e que veio até mim. Na casa do Dr. Almirante Saavedra, e o Almirante Saavedra, Adriano Teixeira Saumento Saavedra, era, digamos, neto, o neto, desculpa, avô da minha mulher, Margarida Alves de Quirfondos Pereira de Mel Saavedra, e na casa dele, de Tarouca, eu encontrei um livro muito interessante, que também tenho a honra de oferecer à biblioteca. É nada mais, nada menos, que uma obra do Francisco José Freire, intitulado Vida do Infante Saavedra, Lisboa, 1758. Na Oficina Patriarcal, Francisco Luís, a mesmo, acho eu, seja como for, esta obra está completa, sofre de falta de apenas o segundo despício. Eu não sei se existe cá, ou seja, existe um exemplar, não é? Agora é, digamos, fazer uma fotocopla e acrescentar aquilo. Porque, ao seguinte, tenho a honra, o prazer, a alugueria até, de oferecer também a vida do Infante Tom Henrique, que é uma obra, se é algo muito bem. Então, se é, para quem achar, achar que o que é que é. E, me das senhoras, e no lugar ali, desculpem, eu vou ter tabula assim. Finalmente, chamo a doutora, a senhora doutora Ana Rita Bernardo Leitão, nossa estimada leitora, que nos doa documentos do Partido da Democracia Cristã, que adquiriu e que gosta e tem gosto de entregar à computadora, que nós muito lhe agradecemos. Trata-se de uma pasta e de um caderno, que totalizam cerca de 180 documentos e que estão datados, grosso modo, de 74 e 76. Portanto, estamos em plena fase eleitoral, preparação de eleições, escolha de candidatos, determinação de estatutos e, portanto, eu acho que é um país abolido no pós-25 de abril. Tudo tem uma lógica que é, é constituído por um caderno, também está lá fora, e por uma pasta que diz, que referencia-se Tubal. Mas, na verdade, nós verificamos que as listas de candidatos, toda a documentação que lá está, é de Braga a Faro. E, portanto, podemos encontrar, para além do que eu já vos disse, tem aqui os estatutos, a alteração dos estatutos, o calendário na rádio e na televisão das intervenções do partido, um panfleto como, de exemplo, de outros que cá estão. E, portanto, não tínhamos nada do Partido da Democracia Cristã, aliás, só temos do Partido Socialista, no pós-25 de abril, é, de facto, uma aquisição muito interessante que queremos agradecer também. Bom, é claro que esta ação para mim é absolutamente inesperada, que conheço aqui muitas caras, muitas caras me conhecem aqui, desde 2012 sou uma presença constante, graças ao projeto e que tenho a maior honra e o maior gosto em trabalhar. Eu tenho um amor inexplicável ao manuscrito e aos documentos. E esta documentação que eu ofereço com o maior gosto à Torre do Tombo, é dizer que realmente não se enquadrava no meu espólio doméstico, porque eu sou mais dedicada à época moderna. E este momento em que eu encontrei e comecei a explorar, senti de imediato que tinha o dever cívico de resgatar aquela documentação. Estava numa situação, realmente, em que poderia cair nas mãos mais diversas e ser fragmentada e era realmente uma pena. Era lastimável. E só ao chegar a casa, sentada no tapete, em que começo a folhear este volume, que é bastante apreciável, apesar da dimensão não ser assim gigantesca, é que eu comecei a perceber que realmente eu tinha em mãos um tema muito quente e que era o meu dever cívico disponibilizar esta documentação num arquivo que tivesse o maior gosto em o ter à sua guarda. Sou-me-se de habituar a estas lindas da informática e de explorar os arquivos online e percebi de imediato que não haveria nenhum arquivo nacional que disponibilizasse uma coleção tão completa relativamente a este partido. Partido este e momento este que realmente eu não... Eu sou uma investigadora de pós-25 de Abril, nasci uns anos depois, mas a minha mãe teve realmente a experiência, uma experiência muito vívida do que foi o antes e o depois aqui em Lisboa, de modo que explorar esta documentação foi também explorar aquilo que os tempos que os meus pais viveram e que muitos de vós terão também essa memória partilhada. Espero genuinamente contribuir com esta oferta para a persecução de estudos da história política contemporânea, pelo menos um atributo que a torne mais completa. Muito obrigada. Se me permitissem eu ia dar mais breves palavras que são medidas até pela função que exerçam. Como sabem, esta casa tem um dos principais, não o principal acervo documental que suporta a nossa memória e a nossa história como uma entidade nacional, tenho que dizer. Essas palavras já não começam a ser infelizmente com alguns usos. E a doutora Ana Rita Leitão tirou-me já há bocado poucas palavras. É importantíssimo salientar o caráter simbólico do Estado Cívico que aqui estiveram a fazer hoje de uma forma relativamente singela, mas que é para a história deste país sempre muito importante. A grande parte dos acervos documentais da nossa memória são feitos destes pequenos gestos de doação e uma instituição que acede-los com a principal responsabilidade salvaguardar a sua apresentação. Muito obrigado. Agora só para aproveitar pessoalmente também agradecer este gesto que aqui nós fomos capazes de testemunhar e que de alguma maneira é uma parte importante não é dos pequenos nadas porque isto tem significado tem significado e muito gostaria de agradecer estas pessoas que tiveram esta generosidade com o Arquivo Nacional mas sobretudo para todos nós todos nós que estamos envolvidos num processo cívico que achamos que a cultura vale a pena que a cultura faz parte da nossa vivência e que é provavelmente dos cimentos mais significativos para a afirmação da nossa própria identidade são trabalhos de investigação do Dr. do Piás Valcochete que de alguma forma nos permite ter o acesso à informação e que há muitos anos se dedicava ao trabalho nos arquivos de família e que agora estamos e percebemos o quão difícil em circunstâncias de isolamento em circunstâncias muitas vezes muito muito complicadas é possível fazer e é possível preparar o acesso à informação a divulgação através dos inventários através da investigação própria mas e aqui gostaria de salientar este gesto que para nós é significativo porque nos permite ter quase diria uma caixa de ressonância que aumenta a nossa responsabilidade por saber que o saber arquivístico é feito ao longo das várias gerações que hoje estamos naturalmente também perante uma nova geração de arquivistas mas que respeita e tem em consideração aquilo que foi realizado por outros noutras circunstâncias o senhor Moreirinhas eu queria agradecer penhoradamente também por esta generosidade mas também esta forma de nos tocar do ponto de vista daquilo que é a sua proximidade relativamente aos documentos e aquilo que hoje nos ajudou a enriquecer também o arquivo nacional que não é só um arquivo administrativo que não é só o arquivo administrativo da nação da identidade nacional mas é também uma parte integrante mais alargada relativamente àquilo que é a cultura nacional e em particular eu não conhecia e não conheço a obra que nos teve gentileza de brindar do Içop neste manuscrito conhecemos provavelmente esta obra como representante de uma parte importante de todas as polémicas em torno da literatura portuguesa e das várias obras e aqui fica enriquecida com este trabalho que é um trabalho muitas vezes necessário fazer crítico em que é necessário apurar de uma forma mais ajuizada aqueles que são os nossos preconceitos do ponto de vista da investigação e que são obras como esta que nos permitem de alguma maneira enriquecer o nosso conhecimento e por último também não é por último mas porque foi a última apresentação que aqui à doutora Ana Rita Leitão por este gesto que é um gesto também ele e explicou muitíssimo bem de salvaguarda da documentação mas que é um gesto enriquecedor daquilo que nós vamos conhecendo e que os arquivos aqui tenham um papel essencial nós não podemos ter provavelmente a totalidade daquilo que é a produção mas ficaríamos muito mais pobres se não tivéssemos a pluralidade daquilo que nós somos capazes de encontrar e que a sociedade também é capaz de produzir queria agradecer de uma forma muito afetuosa este gesto e naturalmente também dizer que eles vão fazer parte do nosso acervo vão ficar disponíveis para consulta que é a parte essencial que aqui queria trazer para além disso dizer-vos que em acordo recente e muito recente que ainda nem tivemos a oportunidade depois de divulgar e eu estou a fazê-lo aqui praticamente em primeira mão mesmo com os os colegas daqui do do serviço um dos projetos que foi aprovado para se iniciar um processo de digitalização tem a ver com as habilitações do Santo Ofício neste momento vamos iniciar todo o processo de digitalização de disponibilização daquilo que são as habilitações do Santo Ofício provavelmente esta é uma das nossas respostas àquilo que nós vamos sentindo e que olhamos com consideração Teresa Trumceiro fez-nos aqui a apresentação de identificarmos aquilo que é o nosso foco de atividade e o nosso foco de atividade são os nossos utilizadores e a resposta que vamos tentando fazer a resposta que vamos tentando encontrar dentro naturalmente das nossas possibilidades ou tentando encontrar parcerias é muito focada exatamente naquilo que são os pedidos dos utilizadores eu espero que ainda no âmbito de um outro programa um programa do Portugal Digital da Agenda Digital de Portugal se possa iniciar outras formas de disponibilização da informação e que de alguma maneira possamos dar este salto também interessante entre aquilo que é a consulta aquilo que é a disponibilização da informação Muito obrigado Tchau